Ministro Administração Estatal Miguel de Carvalho, a observação Bahia Suku Bairu Pite, o objetivo atuar é direta, processo de pagamento e suco refere, Tamba Suku Bairu Pite, Hanessan Suku Ida, nebema composto se aldeia Ruanulo Resinem, o total Umacain Rihunem Resin. Tu observa, processo de pagamento, apoio imunitário, que o governo aloca para o cidadão de Ciro Tote Timor-Leste, e o município dele, por volta de beneficiários, são muito que 64 mil, que o Ministério Solidariano e Social, junto da equipe Tassos, portanto, a Rua ONU distribui o orçamento, e a posto, para a equipe Suku Cira, na Orin-Loran, a Saita-Belare e a Suku Bairu Pite, e a beneficiários mais de 6 mil de famílias, mas que se chama o orçamento, e há 26 aldeias, no Orin-Loran, a Rua ONU aldeia Ida, para que depois, se a Orin-Loran se anulou tu irmei, ela é a lo tan, e a aldeia será selo. Portanto, o Ministério da Missão Estatal, ele é a autoridade, tanto a nível municipal, a reposição, a supervisão, para que a garantia que a comunidade, a gente tem que obtecar, de que o Ministério do Senhor, como um tempo, a garantia que a equipe Suku Cira, ou seja, que a asistencia não é suficiente, mas, depois, a gente tem que obtecar atendimento, ou seja, e a tempo. Obrigado.